Figa, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com 5 minutos de guerra. Hoje estou aqui no The House, São José dos Campos, Luderia, recomendo. E estou aqui jogando, mostra aí, dá um panorama geral aqui. Estou jogando o Cry Havoc, jogo que deve chegar aí pela Galápagos em breve aqui no Brasil. O Cry Havoc, ele tem aqui uma das minhas mecânicas favoritas, que é controle de área. Aquele jogo épico ali, de um batalhando com o outro pela região. É um jogo que é bastante assimétrico, né? Ele tem aqui o vermelhinho aqui, chega aqui perto. O vermelhinho aqui, ele é a raça das... Ainda bem uma raça, né? Porque robô não é raça, né? Mas tem aqui as máquinas, né? Tem aqui os pilgrims, os peregrinos, né? Certo? Uma raça, para quem jogou StarCraft aí, me lembra um pouco aí a pegada dos Protos. E tem aqui a raça humana, né? Parece aí o Robocop, segundo o meu aluno que jogou. Certo? Então, ele tem uma pegada aqui que cada um constrói, tem construções diferentes, tem habilidades diferentes, as próprias cartas são diferentes. Você usa deck build, né? Você, cada um começa com um deck diferente, e aí pode estar usando, pegando mais cartas, né? Para incrementar o deck, e aí conseguir ir fazendo esse controle de área. Ele é um jogo que, na minha opinião, foi feito para três jogadores. Você pode jogar com o quarto jogador, que você joga com os Troggs, que são, que é essa raça aqui, que é a raça, digamos assim, nativa do planeta, né? No caso aqui, a gente jogou com três jogadores, então, essa raça é meio que uma raça NPC, que fica ali disputando. Uma coisa bem bacana desse jogo, é a forma que funciona o combate dele, porque é um combate sem dados. Então, quando o cara que está atacando, ele vai colocar, por exemplo, as miniaturas aqui em um desses três objetivos, sendo que o primeiro é o objetivo de dominação de território, o segundo é um objetivo aqui para você capturar as miniaturas do adversário, e o terceiro é um objetivo para você matar mesmo, né? E aí, isso aí é resolvido de cima para baixo, né? Então, primeiro vê quem dominou, depois você pode capturar alguém de algum lugar, e depois você mata as miniaturas. Então, pode ser que você consiga dominar a área, mas o outro cara vai lá e, digamos assim, dá uma boa limpada ali no que você tem naquela região ali. É um jogo bem bacana, né? O que eu gosto, assim, no controle de área, é justamente esse embate que vai acontecendo no tabuleiro, e, assim, o que eu acho que deixa esse jogo bem interessante de você tentar explorar as diferentes raças que têm diferentes características aí. Então, por exemplo, o humano tem bastante carta de movimentação, então é aquela coisa que você vai criando e vai tentando dominar a área. As máquinas, elas são muito mais focadas nas construções, né? De criar as coisas e usar os poderes. E os peregrinos, eles têm uma mecânica ali de criação de cristais para ganhar ponto de vitória. Então, ele vem com algumas cartas de skill, que você nem sempre usa em cada partida, e aí isso daí também dá uma variabilidade bacana no jogo. Então, fica aí o Cry Hava, que é um jogo que fica bonito na mesa, e vai trazer batalhas épicas aí para a sua mesa. Então, é isso daí. Diz aí o que você achou, se você gosta desse estilo de jogo ou não, não deixe de seguir o canal. Abração, até a próxima.